Alta batida, vale a cruzada pra certinho, ajeitou pra certinho, um segundo, pintou o terceiro, saiu o goleiro na sotação E que gol! Chato! Outra vez do peixe! Que bonito é! E o segundo garoto! Chato! Abra o peito com o seu grito de gol, garoto, servozinho segundo! Abra com o seu gol o espaço para a grande festa da sua nova geração! A geração que vem de otimismo, que acredita forte naquilo que faz! Uma geração descompromissada, olha a nova torcida do Santos com você, servozinho segundo! Delirão meu povo! No Morumbi, o Santos massacra o Cruzeiro! E sai o toque de bola! E sai a goleada magistral em cima do time mineiro! Três para o Santos! Zero para o Cruzeiro! Zerozinho segundo! Mais um lindo gol!